Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. O item correto para essa questão é o item C. Nesse vídeo eu vou apresentar uma justificativa para esse fato. A questão diz o seguinte, dados três conjuntos quaisquer F, G e H, o conjunto G menos H é igual ao conjunto, aí você tem os itens e a gente vai mostrar que de fato o item C é o verdadeiro. Bom, primeiro vamos representar aqui o conjunto G menos H. Você vai ter G, é isso tudo aqui, tirando a parte que é comum com H, vai sobrar apenas essa região que eu estou pintando de vermelho. Então temos aqui G menos H, pronto. Vamos mostrar que a expressão que temos aqui no item C realmente é equivalente a G menos H, é igual a G menos H. Bom, nessa expressão temos aqui dentro desses primeiros parênteses aqui G unido com H menos F. Então aqui vamos representar o conjunto G, onde tem aqui G, eu vou escolher uma cor aqui, deixa eu ver, laranja. Então vamos colocar aqui, estamos pintando aqui nesse primeiro quadrinho a representação do conjunto G. Agora, vamos escolher outra cor e vamos representar H menos F. H corresponde a essa região aqui, F corresponde a essa outra região, então H menos F vai ser apenas essa região aqui embaixo. Então temos aqui H, certo? Tirando F, H menos F. Bom, dentro dos parênteses aqui a gente tem a união desses dois conjuntos, então vamos reunir G com H menos F aqui nesse outro quadrinho. Então G unido com H menos F a gente vai colocar aqui, então vamos escolher uma outra cor, tá certo? O azul no caso, então vamos colocar aqui G unido com H menos F. Então o G vai estar todo presente, então a gente pode pintar aqui, o G vai estar presente. H menos F é essa região aqui embaixo, então ela também tem que estar presente. Pronto, ela está presente aqui, H menos F está presente. Então aqui nesse quadrinho temos a união de G com H menos F. Bom, a gente ainda deve fazer, no item C, a interseção desse conjunto aqui com o complementar de H. Então aqui vamos representar o complementar de H. Vamos escolher outra cor aqui, um amarelo aqui. Então o complementar de H é tudo que não está no H. Então eu estou pintando aqui, tudo que não está no H. Então está representado aqui. E agora, finalmente, no item C a gente deve fazer a interseção desses dois conjuntos. Esse conjunto representado aqui com esse outro representado aqui. A interseção, o que está nos dois ao mesmo tempo. Bom, então vamos olhar para essa parte azul aqui. Essa parte está representada aqui e também está aqui, né? Então vai estar sim na interseção. Está aqui e está aqui, então está na interseção. Então eu vou pintar aqui. Essa regiãozinha aqui, ela está aqui representada em azul e aqui ela está também representada em amarelo. Então ela está nas duas representações. Então ela está na interseção. Essa partezinha está pintada aqui, mas não está aqui. Então não entra na interseção. Essa aqui está pintada aqui, mas não está aqui. Não entra na interseção. Finalmente, essa aqui de baixo está pintada aqui, mas não está pintada nessa outra aqui. Então não entra na interseção. Então a conclusão que a gente chega, após essas várias etapas, é que essa expressão aqui, que nós temos no item C, realmente é igual a G menos H. Então temos aqui a resolução da questão, utilizando diagramas, está certo? Você pode utilizar essa mesma técnica aqui, para mostrar que os outros itens são todos diferentes de G menos H. Eu fiz cada um deles, mas isso seria muito demorado para colocar nesse vídeo. Então eu decidi no vídeo apenas apresentar justificativa para o fato de que o item C realmente é o correto. A expressão que temos no item C é igual a G menos H. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei. Deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!